Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a minha amiga em residência Olá pessoal, bora fazer pão comigo Gente, é aquele pão recheado, tá? A massa é bem simples, só que eu sigo aqui a receitinha Porque eu acabo esquecendo de como que é Então, a gente começa assim, pela farinha É um quilo de trigo, tá? Que vai Então, a gente vai pôr um pouco, porque tem que sobrar um pouco, pra gente pôr no final, tá? Vou pôr aqui um pouco de trigo, só pra misturar o fermento mesmo Aí você põe um pouco de trigo Você põe aqui o fermento, eu vou usar esse em pó, mas pode ser o fresco, tá? Eu vou usar dois, gente, porque eu sou exagerada, mas Fala que um só já é o suficiente, porque tá bem calor, né? Então, espero que essa massa cresça Vou usar aqui também, gente, dois ovos Vamos lá E sempre, ó, vamos Sempre quebre o ovo, gente, no copinho, viu? Porque se Se tiver estragado, você perde a receita inteirinha Bora lá Dois ovos Vai também Uma xícara e meia De leite morno Mas, peraí Tá misturadinho aqui? Uma xícara e meia De leite morno E vai também, gente Deixa eu ver quantos que é de óleo Meia xícara de óleo Então, bora lá Põe aqui Meia xícara de óleo Meia xícara de óleo Deixa eu ir tirando as coisas aqui Porque depois eu vou usar a mesa, tá? Eu vou passar um paninho E depois Fazer aqui na mesa Deixa eu ir guardando Gente, eu gosto de ir dando as coisas e ir guardando Então, bora lá, gente Aí mexe Mexe bem, né? Minha mesa, gente, tá limpa, tá? Eu já passei pano Gênisei, passei papel toado Oi, amor Mas esse pão vai ficar pronto só mais tarde, amor Não é agora Vai pra lá, vai Tá, já vai te dar outro pão, então Aí, gente, ó Ficou essa massinha, né? Eu já vou tratar de você, amor Aí aqui, gente, eu vou pôr Açúcar Eu ponho óleo, tá? Porque aqui em casa a gente gosta mais doce A gente não gosta de pôr salgado A gente gosta de pôr mais doce Mesmo que a gente vai pôr Recheio salgado A gente prefere que a massa dele fique Doce Aí aqui eu vou pôr sal Sal também é óleo Aí bota sal aqui Gente, eu não sei se tá boa a iluminação pra vocês Eu vou ligar aqui, peraí Aí, ó, mexe bem Vou tirar isso aqui pra gente começar a mexer com a mão Minha mão tá lavadinha, ó Tá até molhada Vou ligar aqui a ring light aqui pra vocês verem como vai ficar essa massa, tá bom? Já volto Aí, gente, ficou melhor, né? Aí, gente, agora eu vou pôr no trigo pra dar o ponto É que eu tô com um pouquinho depressa porque eu vou sair Tem que tomar banho, dar banho nas crianças ainda Ó, eu vou pôr esse tanto de trigo Aí quando eu chegar Eu mostro pra vocês, eu recheando ele pra por passar, tá bom? Que ele vai ficar crescendo E o bom, gente, que tá muito calor, né? Então provavelmente esse pão vai crescer bastante Assim espero Aí, gente, ó Mão limpa Unhas limpas, tudo limpinho Porque comida, né? Tem que ter higiene Eu sou uma pessoa muito chata, gente Com o negócio de comer De verdade Se não tiver tudo limpinho pra mim Mão limpinha, unha cortadinha Ou limpinha, né? Pelo menos tem que tá limpinha Eu não como Mesmo que for minha comida, viu? Gente, então assim Não tem segredo Solva até dar o ponto Né? Que todo mundo sai do ponto de uma massa Não pode ficar pesada Talvez não põe um creche Tem que ter uma massa Bem gostosa, assim, de mexer, sabe? A massa bem molinha Ó E de preferência a gente usa uma farinha de trigo boa Porque Quando eu faço farinha de trigo Que a marca não é muito boa O pão não cresce A massa fica escura É que no vídeo não dá pra vocês verem Mas essa massa aqui, ó Tá bem branquinha E minha açúcar, gente É cristal Ficou uns pedacinhos de açúcar Mas não tem problema não Depois derrete Aí agora eu vou, ó Fiquei uns Cinco minutinhos sovando Agora eu vou fazer aqui um Uma bolinha, ó Isso aqui ajuda a segurar o ar Dentro da massa, tá bom? Aí sai da bolinha Ó, não tá grudando, ó Sobrou trigo que eu vou depois abrir Vou pôr aqui, ó De volta Vou pôr um pano limpinho Pera aí Ó, pegar o pano limpinho na gaveta Tampar E deixar crescer Quando ela crescer Eu volto aqui com vocês mais tarde Pra terminar, tá bom? Gente, esse pão fica muito lindo, viu? Muito gostoso também Gente O recheio do pão vai ser catupiry Peguei esse recheio de parmesão ralado Pra jogar também Mussarela Calabresa Que eu e ele ralou metade Cada um E Colocamos orégano E aqui é aquele frango Que sobrou do Escondidinho Que a gente vai fazer um com frango e Catupiry A massa, gente Não cresceu muito Pros lados, né? Assim Eu achei que não cresceu muito Cresceu, assim, bastante Pros lados Mas pra cima Geralmente chegava até aqui Mais Mas tá bom Ainda vai dividir em três Fazer três pão E todos recheados, né amor? Melhor, né? Porque nós geralmente Não fazemos pra comer com manteiga Mas foi todos recheados, tá gente? Que tem bastante recheio Bora lá Quando o senhor geral Sai do chuveiro A gente vai abrir Aquele que vai abrir Quer ter mais força no braço Bora lá A gente vai fazer três pão, tá bom? Aqui tem trigo Se precisar A mesa já tá limpinha, viu gente? Só que é As pintinhas brancas É da massa mesmo Vai Hoje Hoje o Exo Vou pegar ele Da mão O Exo Esse aí, gente Vai ser de frango Com catupiry Bora lá Vou pôr tudo Mãe Você pode jogar tudo assim No pote, assim, ó Que não joga tudo? É Não quer a água Tá ali Tem que tomar Tá Então Davi tá cuidando Do filho dele, gente Ó Davi amou, né Davi? Vamos ficar quieto Cuidando do papo Ó o vício Em catupiry Misericórdia Se sobrar lá pra mim Olha Gente, é sério Que a tupida não tem pra ninguém, né? É É caro, mas vale muito a pena Foi quanto, vou? Quatorze Mais o preço que a gente paga é dezoito Geralmente Tá bom Deixa um pouco pro outro Azeitona também, né, mãe? Já sim Isso Que ele cresce pra cima Não cresce pro lado Isso, agora bora pro de calabrinho Tchau Fala, mãe Fala o que que você quis fazer? Davi quis fazer, gente Ó, e lavo a mão, né, Davi? Tirou a chupeta Agora tá suja, né, de trigo Eu vou arrumar Você Eu tô recheio É, eu sei Eu tava que quero fazer isso, mãe E o chocolate que tá lá no quarto Fazendo lição, né, Davi? O Davi tá aqui Você tá aqui Eu tô sem óleo pra fazer isso hoje Tinha esquecido Agora eu que lembrei, ó Como é que posso tá assim? Fica gulo Não Fica com a mãe Eu posso comer, né? Tá no final No final você come Só o queijo Vai esparramando a colher Vai esparramando a colher Assim não, faz assim não Eu não quero papai Embora queijo Agora precisa ser aqui de saiolo já, hein? Quer trabalhar com o saiolo? Não Agora deixa um queijo ali pra você comer, né? Quer comer? Tá Ajudante é isso Mais cobre do que trabalha Agora a balada Tá ali, vai comer lá na sala Vai comendo o pão Vai comendo o pão Quase Gente, os pãos ficou assim, ó Colocamos um sozinho E dois aqui junto Aí agora eu vou passar Ele vai passar a gema, né? Que eu separei ali, ó Em cima dos pãos Depois eu vou jogar por cima É parmesão, tá, gente? Ralado Por mim eu jogaria o orégano Jogaria tudo Mas as crianças não vão querer ficar comendo Então vai só o parmesão mesmo E quando a gente faz ele Mais pro doce Sem recheio Pra comer com manteiga Aí a gente passa leite Açúcar e gema Aí fica uma cavadinha mais doce E o forno já tá pré-aquecendo Já faz 10 minutos E o gás não acabou Vamos ver se vai acabar hoje Será que dá 3 meses? Ou vai passar ainda os 3 meses? Mas é mais, ó Então Não acabou agora Só no final do ano Não acabou Eu vou gastar o dinheiro Gente, é uma coisa O dinheiro fica ali guardado Se a gente gasta O gás acaba Aí agora a gente vai jogar Parmesão, tá? Esse de mercado mesmo Vai ficar uma crostinha, sabe? A gente nem fazia esse pão recheado A gente fazia só pão recheado Manteiga Aí minha tia fez uma vez recheado Nós gostou Aí nós provou Agora o nosso também Amamos Ai, gente Ficou muito bom E agora a gente Bora pro forno Quando ele sai do forno Mostra pra vocês Ele vai Vai crescer mais o forno, tá? Por isso que tem que preaquecer o forno Pra o forno ficar Ser uma estufa pra ele, né? Antes dele assar Então bora lá Gente, esse aqui ficou pronto Ficou bem moreninho O outro ali ficou enorme Vou mostrar pra vocês Depois aqui o outro tá mais branquinho Mas gosto mais assim, né? Vou cortar esse no meio Só pra vocês verem Não ficou Vou esperar esse aqui Um pouquinho pra gente comer, né? Que tá telando Olha isso É calabresa? É Calabresa com queijo Olha isso, gente Que perfeito Gente, olha o queijo escorrendo Meu Deus do céu Delícia, né? Aí os outros dois Tá ficando mais moreninho ali Tá um pouco branco ainda Ó Eu acho que o outro Ficou mais no cantinho Ai, tá pelando Ó E esse aqui tá bem grande Não, gente No vídeo não tá aparecendo Mas eles tão bem grandes E é isso, gente Vou esperar esfriar pra gente comer Depois eu mostro pra vocês Mais um pouquinho Gente, olha isso Fala a verdade Se não é perfeição de pão Vale muito a pena fazer Mas tem que caprichar no recheio, né, gente? Mas olha as crianças aqui Todo mundo comendo Parmesão É, parmesão Parece daquele Dá pra ser da espadaria O senhor Geraldo tá aqui Assistindo o vidinho Comendo também, né, amor? Já se prometeu? Ficou bom? Uma delícia E é isso, gente Depois eu mostro de frango pra vocês Tá bom? Gente, ó Saiu o outro dois Esse aqui é de frango Olha o tamanho dele, gente Maior que meu Não dá pra vocês ter noção no vídeo É bem grandão Outra bem gordão E eu falei Tomara que o de frango Seja o maior Que é catupiry, né, gente? Olha o cheirinho Vem Olha o cheiro Hum, cheirinho do catupiry Com o frango Vou cortar aqui Aí eu mostro pra vocês O pedaço dele Gente, olha esse de frango Meu Deus Cheio de catupiry A dor tá se acabando aqui, né, Dut? Diz que ela nem gosta Com essas coisas, né? Muito, muito bom Ele depois falou assim, né? Ontem tava falando Que nós tínhamos Pegando um monte de coisa Mas aí tá se acabando hoje É verdade Aí, ó Resultado Agora tá comendo um monte de pedaço Ok Só dois pedaços Vou começar uns 10 Isso daqui Perfeito Gente, estamos indo pro circo Porque a gente foi lá Ver como que era, né? Hoje Pra ver se era Tinha ingresso de graça Essas coisas Chegou lá Era de graça, gente Agora a gente tá voltando Com as crianças Pra ir lá Ela nem se arrumou Tá todo mundo indo Do mesmo jeito Também tô de chinelo Olha, de short Tá muito calor Oi, quer entrar em outro vídeo? É, mesmo Oi, gente! Gente, na surpresa É... Que vocês já viram, né? Não é pato É pato É, descobriu, gente E aí Adulto não paga É só criança Aí a gente vai pagar pras crianças E a gente vai entrar lá Bora lá Ele passou de nós Eu nem vi Olha o filho da Rosa Virou maluqueira, hein? Cheio de gente Vou falar pros meninos aí Que é pro circo hoje Olha os meninos Gente, vou mostrar Essa voz quiete Vou mostrar com a filha A literinha Só da família É só a prima Ela é a prima É, gente Tá aqui com o outro Com o outro É, gente É, gente É, gente Maju Palhaço Vem, Maju Olha o palhaço Aqui, ó Ali o palhaço Faz palma, Deus Faz palma Uhul 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 Castiglia Charly Beleza Simpatia Melina Americana Agatha Castiglia ести É, gente Seria feliz Vend ak É, gente Beleza ? Cuidado 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 Maravilha! Oh meu Deus! Para! A música já parou! Joga de ladinho? O que é isso? O público veio assistir, você está trabalhando. Você não vai brincar mais não. Você? Você quer brincar? Fala! As redes sociais, arroba o Ciclo Brinca. Marque os círculos de histórias para o regresso para assistirem os nossos espetálios. Mas não se chama a palavra, pois o público continua! Mágico, meu Deus! Olha que mentira! Vou apertar a cabeça dela, Bavi! A lá, Bavi! A lá, Bavi! O que é isso? 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 O que é isso?